E o nariz ganhou, ho, ho, feliz estou, a neve chegou, ho, ho! Ora, vejam só, o trenzinho foi todo montado! Oi, professor! Eu acabei de completar minha experiência, a neve fria congela fácil gelada legal do Ludovico que nunca derrete, garantia de ficar congelada o ano inteirinho! Agora podemos levar toda a neve que quisermos para a casa do Mickey! Mas eu tenho um problema grandão com isso, como vamos colocar toda a neve naquele trenzinho? Ah, Sr. Mickey, quem sabe poderia chamar o nosso amigo Toodles! Pode deixar, professor! Vamos lá, pessoal! Toodles! Nós usamos todos os Mickey Objetos! Quer dizer que está na hora do Mickey Objeto Misterioso! Mickey Objeto Misterioso! Qual é o Mickey Objeto Misterioso de hoje? Um elefante? Um elefante pode usar a tromba como um soprador de neve? Aposto que pode soprar toda a neve e encher os vagões! Usamos todos os Mickey Objetos! Digam, superação! Não há negócio melhor do que o da neve! Subam, crianças! Vamos voltar à casa do Mickey e testar a neve fria com gelada fácil gelada legal no sol! Para a casa do Mickey! Vamos lá! 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 Tchau.